Agora, agora, direto do YouTube e da sua rádio, o podcast mais sem graça do Brasil. Entrevistas, bate-papo e muita descontração para você se divertir. Com você, Égua Podcast, no ar! Égua Podcast, no ar! Égua Podcast, no ar! Égua Podcast, no ar! Égua! Égua! Égua Podcast, no ar! Égua! Égua Podcast, no ar! Égua Podcast, no ar! O amor é certo, que gosta Vai! Que gosta do que não é Do que? A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só concentrada Vai! Queda! 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 Isso é pegada de GTG! Pega! Vai! Engenhança! Queda! Queda! J'ebi! Bora pirata! Meu nome! Meu coração acerê eu que não me venho Meu coração acerê eu que não me venho Eu sou um bom, eu sou amigo Teleguei a meu peito, eu sou amigo Eu sou um bem Meu coração acerê eu que não me venho Eu sou um bom, eu sou amigo Teleguei a meu peito, eu sou amigo Chama-me Isso é Rob Silva! E meu amor, olha só, hoje o sol não aparecer É o fim da aventura humana na terra Meu planeta, Deus, fugiremos nós dois na casa de Noé Olha bem, meu amor, no final eu disser até ré Eu sou anão e você será E pula, sai do chão! Porque na Eva, o nosso amor é a última jornada Além do infinito eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Me abraça, feliz, feliz É um sonho de qualidade Não sabe como eu queria tanto te conhecer Como super telhosa e a metralhadora Estou sentando um novo de paixão Tá pegando fogo meu coração Como é que é, meu amigo? Que dizer é, isso não vai estar Que dias no dia nunca vai camudar Eu que sou preparado, pode beber O que, o W's pra mim Que faz, o W's pra mim Que faz o W's pra mim Que fala, o W's pra mim Eu vou querer ser Ou o W's for O que faz o W's pra mim Que faz o W's pra mim Que vale a pena, vale a calma, vale o riso Eu sempre quis dar um leque! Mulher, eu nasci pra ter um leque! no patininho do seu melhor batinho subir o coração sacro-mato o coração do meu o seu 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 o o o É um banho de sopa, banho de sopa É um banho de sopa, banho de sopa, banho de sopa Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti